Música Dezoito horas os sinos do santuário saúdam a mãe de Deus Fiquemos todos em pé e rezemos o mistério da encarnação do Filho de Deus Nesta hora bendita do Ângelus O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu no Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte amém E o verbo de Deus se fez homem E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Rogai por nós Santa mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos se infundir Senhor vos rogamos a vossa graça em nossos corações Para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo vosso filho Por sua paixão e morte de cruz Cheguemos a glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo Senhor nosso Amém Seja bem-vindo querido peregrino de Nossa Senhora Você que está aqui Nesta casa de Maria Lugar em que escutamos a palavra do Senhor E bendizemos a Deus Sejam todos bem-vindos Saudamos também todos aqueles que nesta hora rezam Conosco pelos meios de comunicação do Santuário Que Deus abençoe a todos também Lembramos nesta celebração O aniversário de ordenação sacerdotal Do missionário redentorista Padre Vanderlei Santos de Souza Diretor da Rádio Aparecida Também o natalício de José Mauro Maciel Missionário redentorista Acolhemos as Romarias de Santa Cruz e Cabrádia E lá da Bahia também Sejam todos bem-vindos Que o nosso coração esteja aberto para celebrar A presença do Redentor A Eucaristia é a celebração da nossa fé Na fé no Cristo, nosso Salvador A Eucaristia é o mistério da nossa salvação Por isso, coloquemos-nos já diante do Senhor Para celebrar o mistério do Seu amor E já iniciando a nossa celebração com toda a fé Cantando Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos, Senhor Caminhar para vós Porque estes dois caminhos de luz Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos, Senhor Caminhar para vós Porque sois verdade Porque sois verdade Porque sois verdade Sois vida Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Junto a vós, Senhor Queremos celebrar Queremos celebrar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs A graça e a paz daquele que é Que era e que vem Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor do Cristo Precisamos de Deus Precisamos de sua misericórdia Precisamos do perdão divino Cantemos Senhor Que vieste salvar Os corações arrependidos Tende pedade de nós Todo o povo cantando Piedade 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 De nós Cristo Que vieste chamar os pecadores Tende piedade de nós Piedade Piedade de nós Piedade 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 de nós Senhor que intercedeis por nós junto do Pai tem de piedade de nós Piedade 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 de nós Piedade 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 de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe nossos pecados nos dê a paz e nos conduza a vida eterna amém Oremos Senhor nosso Deus concedem-nos a graça de sempre nos alegrar em vosso serviço porque só alcançaremos duradoura e plena felicidade sendo fiéis a vós criador de todos os bens por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos amém podem sentar-se e vamos acolher o Senhor que vai nos falar o leitor é a boca de Deus que nos fala do que é de Deus escutemos leitura do livro do apocalipse de São João eu João vi uma porta aberta no céu e a voz mas que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas imediatamente o Espírito tomou conta de mim havia no céu um trono e no trono alguém sentado aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda ao redor do trono havia outros vinte e quatro tronos neles estavam sentados vinte e quatro anciãos todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças do trono saiam relâmpagos vozes e trovões diante do trono estavam acesas sete lâmpadas de fogo que são sete espíritos de Deus na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino no meio em redor do trono estavam quatro seres vivos cheios de olhos pela frente e por detrás o primeiro ser vivo parecia um leão o segundo parecia um touro o terceiro tinha rosto de homem o quarto parecia uma águia em pleno voo cada um dos quatro seres vivos tinha seis asas cobertas de olhos ao redor e por dentro dia e noite sem parar eles proclamavam santo 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 senhor Deus todo poderoso aquele que é que era e que vem os seres vivos davam glória honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre e cada vez que os seres vivos faziam isto os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorar o que vive para sempre colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam senhor nosso Deus tu és digno de receber a glória a honra e o poder porque tu criaste todas as coisas pela tua vontade é que elas existem e foram criadas palavra do senhor graças a Deus santo 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 Deus do universo santo 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 Deus onipotente Louvai-o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto céu de seu poder Louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa Santo, 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 Senhor Deus onipotente Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara Louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas Santo, 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 Senhor Deus onipotente Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos de júbilo Louve a Deus tudo que vive e respira, tudo cante os louvores do Senhor Santo, 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 Senhor Deus onipotente Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Eu vos escolhi a fim de que deis No meio do mundo um fruto que dure Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola Porque estava perto de Jerusalém E eles pensavam Que o reino de Deus ia chegar logo Então Jesus disse Um homem nobre partiu para um país distante Afim de ser coroado rei e depois voltar Chamou então dez dos seus empregados Entregou cem moedas de prata a cada um e disse Procurai negociar até que eu volte Seus concidadãos porém o odiavam E enviaram uma embaixada atrás dele Dizendo Nós não queremos que esse homem reine sobre nós Mas o homem foi coroado rei e voltou Mandou chamar os empregados Aos quais havia dado o dinheiro A fim de saber quanto cada um havia lucrado O primeiro chegou e disse Senhor Senhor as cem moedas As cem moedas renderam dez vezes mais O homem disse O homem disse também a este Recebe tu também o governo de cinco cidades Chegou o outro empregado Chegou o outro empregado e disse Senhor aqui estão as tuas moedas As tuas cem moedas que guardei no lenço Pois eu tinha medo de ti porque és um homem severo Recebes o que não semeaste E colhes o que não semeaste O homem disse Servo mal eu te julgo pela tua própria boca Tu sabias que eu sou um homem severo Que recebo o que não dei e colho o que não semeei Então porque tu não depositaste meu dinheiro no banco Ao chegar eu retiraria com juros Depois disse aos que estavam aí presentes Tirai dele as cem moedas e dai-as aquele que tem mil Os presentes disseram Senhor esse já tem mil moedas E aquele homem respondeu Eu vos digo A todo aquele que já possui será dado Mais ainda Mas aquele que nada tem será tirado Até mesmo que tem E quanto a esses inimigos que não queriam Que eu reinasse sobre eles Trazei-os aqui E matai-os na minha frente Jesus caminhava A frente dos discípulos Subindo Para Jerusalém Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Palavra de Jesus Palavra de Jesus Que nós acabamos de ouvir Ressoe profundamente Nosso coração Você que está aqui Por causa de Nossa Senhora Mas Nossa Senhora quer que você Querido peregrino Traga no seu coração este amor A palavra de Deus Porque Maria vai dizer Bem sabemos Acabamos até De assim rezar Faça-se em mim Conforme a tua palavra E assim deveríamos rezar Todos os dias também Não complique as coisas Viu? Basta você abrir o evangelho Ler um trecho do evangelho Meditar E fazer brotar dali Do evangelho A sua prece Em cada manhã Por exemplo É um jeito tão belo De a gente rezar Escutando a palavra De Jesus Nós ouvimos A primeira leitura Do livro do Apocalipse De São João Alguns acham Que é um livro O último livro Da Bíblia Da Bíblia escrita Acham que é um livro Muito difícil É difícil Na sua linguagem Para nós Mas não era difícil Para os cristãos Como também Não é difícil Para nós Mesmo Em outra cultura Entender o que João O do evangelho É o mesmo João evangelista Que escreveu Três cartas apostólicas E também O livro Do apocalipse O modo De ele falar Os cristãos Entendiam Apenas um dado Rapidinho Claro Nós não estamos aqui Para estudar O livro Do apocalipse Mas O povo De Israel Era perseguido Um povo Continuamente Oprimido Não existia Só o povo De Israel Existia O povo Babilônico Existia O povo Assírio E que Perseguiam O povo De Israel Porque era Um povo Fraco Não tinha A força Bélica Não tinha A força Bélica De guerra E por isso Se tornavam Sempre Escravos Dos que os Dominavam Nossos dias Também passa A mesma coisa Tem países Que tem Força Bélica E oprimem Os que não tem E ainda Dizem Praticar justiça Matando Os irmãos Não sei Aonde Que existe Esta justiça Mas ninguém Faz uma guerra Para acabar Com a fome Lá na Etiópia Lá no Iêmen Onde milhões De crianças Estão condenadas A morrer De fome Sim senhor De não ter O que comer E não Precise ir lá Porque no Brasil Também tem gente Morrendo de fome Cuidado Com as ideologias Que tentam dizer Que não existe Isto entre nós Existe sim Isto é estatística Não é invenção Minha Muito menos Afirmação Apenas É real Portanto O povo De Israel Entendia A linguagem Que João Falava Para eles Muitos símbolos Se referem Exatamente A esta Realidade Da opressão Do povo De Israel Mas é muito Bonito O livro Porque Vai terminar Dizendo assim Os seres vivos Davam glória Honra E ação de graças Ao que estava no trono E que vive Para sempre Quem é que estava no trono? Os cristãos sabiam Que era Jesus O texto Do apocalipse É pós-pascal Ou seja Depois da ressurreição De Jesus Então os cristãos Entendiam muito bem Que João Estava falando De Jesus O cordeiro Agora no trono Junto do pai E que mesmo Diante das perseguições Os cristãos Sairiam Vitoriosos E por isso Ele continua Que os vinte e quatro Anciãos Se prostravam Diante daquele Que estava no trono Para que? Para adorar Adorar quem? Aquele que vive Para sempre E diziam Senhor nosso Deus Tu és digno De receber a glória A honra e o poder Porque tu criastes Todas as coisas É preciso entender A palavra De Deus Porque ela é Anunciada Entre nós Para a gente Viver Para a gente Caminhar Na fé Viver a fé Não é Não é praticar Um monte De fórmulas Não é Com todo respeito Mas tem gente Que diz Ah Vamos rezar Mil ave marias Nossa senhora Pediu Será que pediu mesmo? Ou saiu da cabeça De alguém Porque é impossível Rezar Desse jeito Se eu rezo Uma ave maria Com toda intensidade Ela vale Para duas mil Ave marias Viu? Cuidado com as Fórmulas E o coração Não reza Diz uma pequena História Que Os primeiros Seguidores De São Francisco De Assis Combinaram Para ver Quem que rezava Mais Pai Nossos Durante o dia Então marcaram assim Um tempo Digamos Das Das seis horas Da manhã Até as seis da tarde Né? Aí depois Se reuniram E foram perguntando Quantos Pai Nossos Você rezou? Aí cada um Foi dizendo Ah rezei Trezentos Trezentos Não é mesmo? E assim Foram conversando E vendo Quantos Que tinham rezado E foram perguntar Para Francisco Mestre Francisco Quantos Pai Nossos Você rezou? Escute a resposta Que o Francisco Deu Ele respondeu Dizendo assim Eu não sei Ainda estou Na palavra Pai Não falou Nem Pai Nosso Estou na palavra Pai Mergulhou Profundamente Na meditação Do Deus Que é Pai Então cuidado Com fórmulas E quanto que a gente Tem de ter Atitudes Evangelho É o livro Da atitude Por isso Essa parábola Que Jesus Vai dizer Do homem Que saiu Para ser Coroado Rei Que se opuseram A ele Para ser Rei E ele Que distribuiu Dinheiro Então Para cada um Para que cuidassem Dos seus bens E como ouvimos Então Um rendeu mil O outro rendeu Cem E o outro Não rendeu nada E Jesus Ainda vai dizer Assim que E quanto a esses Inimigos Que não queriam Que eu reinasse Sobre eles Trazei-os aqui E matai-os Na minha frente O evangelho Termina até De um modo Assim Dizendo Jesus Caminhava A frente Dos discípulos Subindo Para Jerusalém Vamos meditar Um pouquinho Este evangelho É uma parábola Os apóstolos Que ouviam Jesus Entenderam Muito bem O que ele Estava dizendo Sabe de quem Que Jesus Estava dizendo Dele mesmo Jesus Estava falando Dele mesmo Aquele que Distribuiu Todos os Dons de Deus Para a humanidade Aquele que Distribuiu Os dons de Deus Para os discípulos E que os discípulos Tinham de Prestar atenção Porque tinham De progredir Neste dom Que Deus Deu Para eles Jesus Falava Dele mesmo Porque vai Dizer Olha Queriam matar Este homem Porque não Aceitaram Que ele Se tornasse Rei Jesus Está profetizando Sobre sua Morte É isso Que Lucas Está mostrando Para nós Jerusalém O lugar Religioso Que vai Trair O Senhor Dos senhores O Cristo Porque foi em Jerusalém Que ele foi assassinado Assassinado E por quem Pelas autoridades Religiosas E política Dois tribunais Religiosos De Anás e Caifás E político O de Pilatos Que covardemente Lava As mãos Tirando proveito Político Oh Eu não tenho culpa De nada Eu não devo Nada Como são falsos Aqueles que tentam Ludibriar O povo De Deus Cuidado Portanto Palavra de Jesus Para os discípulos É para nós Cristãos De agora Quando na fé Devemos Entre aspas Produzir frutos Do reino Entre aspas Porque senão Eu posso entender De outro modo E de modo errado Esse sentido De produzir Não é mesmo? Como o capitalismo É assim Você vale Por aquilo Que você produz E não por aquilo Que você é E Jesus está dizendo Que nós temos de ser Ser o que? Fieis a ele Custe o que custar Temos de ser Fieis a ele Que é o senhor O nosso senhor O nosso salvador Por isso A liturgia Coloca O trecho Do apocalipse Que vai falar Que Ele Está No trono Se Caminhamos Com ele Vamos nos tornar Também Vitoriosos Do jeito dele Não confunda A sua fé Nem misture Aqui e ali Não é mesmo? De repente A gente diz Ah lá Está falando De Deus Lá Não sei o que Mas eu tenho Que perguntar Qual é o Deus Que estão falando Lá Ah lá No espiritismo Fala de Deus Por exemplo Primeiro o espiritismo Sei lá Se é filosofia Mas religião Não é Onde está o Deus Do espiritismo Eu sou responsável Pela minha salvação Não é o Cristo O meu salvador Ah mas fala De Deus Mas qual é o Deus? O Deus que me criou E me largou A solta Por aí Não Este Deus Não é o de Jesus E daí para a frente Não é mesmo? Tantos outros Que por outros interesses Instrumentalizam Até o próprio Deus Jesus nos chama Para a autenticidade E a coerência Na fé A escolha é nossa Vou terminar A escolha é nossa Por isso Quem escolheu É igual aquele Que recebeu o dinheiro Aplicou E fez render mais É isso que Jesus está dizendo Aquele que escolhe Verdadeiramente o Senhor É capaz de produzir frutos É capaz de produzir frutos do reino Sim A nossa vocação É produzir frutos Do reino do céu Onde eu estiver Hoje mesmo Hoje mesmo Eu atendi aqui no santuário Uma pessoa Simples Muito simples Mas que grandeza De pessoa Que baita Pessoa Que tamanho De pessoa Pelo modo Pelo modo Dela Compreender Deus Pelo modo Dela Viver No meio Da sua Família Lá na roça Longe de tudo E ser capaz De cuidar Com tanto amor De seus filhos E de seu esposo E ainda ter tempo Para os outros Que baita pessoa Cuidado com as muitas desculpas Que você recebe Na comunidade Ou diz né Ah essa comunidade Eu não vou lá Ah essa comunidade Não sei o que Ah se me faltar tal coisa Nossa eu que tanto trabalho aqui Ser tratada desse jeito Puxa vida Como estamos longe né Como somos pequenos E frágeis Se andarmos desse jeito É preciso melhorar Que o senhor Nos ajude então A produzir frutos do reino Para que sejamos mais autênticos Em nossa fé Rogai por nós Santa Mãe de Deus Temos em pé E vamos rezar Colocar no coração de Deus O nosso pedido E dizer Senhor Por vossa bondade Ouvimos Rezemos Senhor Por vossa bondade Ouvimos Inspirai-nos em nossas atitudes Para que ajudem a tornar presente Vosso reino Para que vossa palavra salvadora Alcance o coração de todos os povos E nações Rezemos Senhor Por vossa bondade Ouvimos Ajudai os romeiros de Nossa Senhora A alcançarem o que desejam E esperam em vosso amor E misericórdia Rezemos Senhor Por vossa bondade Ouvimos Coloque no coração de Deus Sua prece O Pai Santo Que vos agradem Nossos rogos E aceitai-nos todos Junto de vós E de vosso Filho Jesus Cristo Nosso Senhor E Salvador Podem sentar-se No coração de Deus Colocamos a nossa vida Aqui no altar Junto com o pão e o vinho Você pode também Conforme seu desejo Ajudar o santuário Na sua missão continuada Aí Fazendo a sua oferta Aí nos cofres do santuário Saiba que tudo é destinado Para os trabalhos Da evangelização Nesta casa de Maria Cantemos Música Oferta Singelas Pão e vinho Sobre a mesa Sobre a mesa Colocamos Sinal do trabalho Que fizemos E aqui depositamos É teu também Nosso coração Aceita A senhora A senhora A nossa oferta Que será Depois da certa O teu próprio ser Aceita A senhora A nossa oferta Que será Depois da certa O teu próprio ser Recebe Senhor Da natureza Todo fruto Que colhemos Recebe O louvor De nossas Obras E o progresso Que fizemos É teu Também Nosso coração Aceita Aceita A nossa oferta Que será Depois da certa O teu próprio ser Ótimo Grito Aceita Senhor Que será Depois da certa O teu próprio ser Rezemos Irmãos e irmãs Para que o meu E vosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Recebo Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem De toda a sua Santa Igreja Nós os pedimos Senhor Concedei Que a oferenda Colocada Sob vosso Divino olhar Nos obtenha A graça De vos servir E alcançar um dia A eternidade Feliz Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Por vosso amado Filho Jesus Cristo Ele é Vossa palavra Pela qual Tudo criastes Ele é o nosso Salvador E Redentor Que se encarnou Pelo Espírito Santo E nasceu Da Virgem Maria Ele para Cumprir A vossa vontade E adquirir Para vós Um povo santo Estendeu os braços Na hora Da sua paixão Afim de vencer A morte E manifestar A ressurreição Por isso Como os anjos E todos os santos Proclamamos Vossa glória Pois estes dons Derramando sobre eles O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser Entregue E abraçando livremente A paixão Jesus Tomou o pão Pronunciou a bênção De ação De graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos E dando graças Novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério da fé E do amor Para a nossa salvação Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz E ressurreição Celebrando Pois o memorial Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Suplicantes Vos pedimos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito Nos una Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Na vossa misericórdia Dos nossos irmãos E irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição Lembremos-nos De nossos entes Queridos Todos os falecidos Pelos quais Suplicamos Nesta Eucaristia Lembremos-nos Daqueles que morreram Sem ninguém Por eles E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-nos Ó Senhor A luz eterna Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Como a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os Apóstolos Santo Afonso São Geraldo E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 E tudo fazem na vida para produzir frutos a favor do reino, como nos ensinou Jesus. Por isso nós rezamos, Pai nosso que estás no céu, santificado. Seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, aguardando a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que sejamos sempre passadores da paz onde estivermos. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz. Eis o pão vivo descido do céu. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que vai comungar, se aproxime dos ministros. Receba a Sagrada Eucaristia na sua mão e comungue imediatamente assim que você receber o pão consagrado. Todo aquele que comeu. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me nossa comida, eu sou mais que leite e mel. Graças e louvores se dêem a cada momento. Para mim só há um bem, é estar com Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor. Oremos. Alimentado Senhor com os dons deste sagrado mistério, nós vos pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembramos a todos, amanhã, a primeira celebração eucarística aqui no santuário será às 6 horas e 45 minutos. Depois seguem os outros horários, 9 horas, 10 e meia, meio-dia, 16 e 18 horas. Então que você possa aproveitar bem este momento em que você está aqui no santuário. Vamos agora nos voltar para a imagenzinha de nosso Senhor. Depois da missa, terminada a missa, o canto final, o Padre vai dar a bênção dos objetos e devoção. De onde você está, ou quiser ficar aqui em torno do altar, também pode, viu? Para rezarmos a consagração à Nossa Senhora. Rezemos com toda a fé. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Voltemos-nos para o altar para a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Saudemos Nossa Senhora, com toda a fé, mais bonito ainda, está fraco, hein? Mais forte ainda. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva Nossa Mãe do Céu! Viva! Viva Cristo! Viva! Obrigado, viu, da sua presença. Quero lembrar que daqui 26 minutos, na Capela de São José, há a novena perpétua de Nossa Senhora. Toda quarta-feira, a novena perpétua, toda quarta-feira. Então daqui 25 minutos, aqui na Capela de São José, tá bom? Se você quiser, pode participar. Meia horinha apenas, a novena de Nossa Senhora. Cantemos o canto final, depois a bênção dos objetos de devoção. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar, pra virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, O meu coração se põe a cantar, que Deus amou e escolheu, porque Deus amou e escolheu vamos nos comuns.